Por iniciativa de diversas autoridades, encabeçada pelo senador Divaldo Suruagi, você vai conhecer agora o trecho ligando Palmeira dos Índios à cidade de Arapiraca. Em 1933, chegou aqui nessa estação ferroviária a primeira locomotiva de Alagoas. Prefeito, como é que se analisa o retorno do trem de passageiros ligando Palmeira dos Índios à Porto Real? Bom, isso é um desejo de todo o alagoano, porque esse trem realmente é muito significativo, porque nós temos conversado com as pessoas, mesmo depois das estradas que foram construídas, de novos tipos de transportes que hoje circulam aqui no estado, mas o trem tem um fator diferente. O trem é aquele transporte que a pessoa pode sair de uma cidade para outra e levar até a sua mudança. Muitos que vão, tem seus animais, podem levar também o seu bode, o seu porco para outra cidade para vender. Faz compras, pode levar para comprar a sua cama, seu colchão. Então, ele facilita muito a vida das pessoas mais humildes. Então, eu tenho certeza que concretizar a volta do trem de passageiros vai ser muito importante para o povo de Alagoas. É a concretização de um sonho há muito tempo acalentado pela população desta região. Todas as lideranças políticas e comunitárias e empresariais do Agreste estão envolvidas nesta luta. Nós, que representamos Alagoas no Congresso Nacional, levaremos ao conhecimento do Ministro das Comunicações, do Presidente da Rede Ferroviária Nacional e ao Presidente da República, este pleito que consideramos a maior importância e a maior legitimidade. E esta viagem entre Palmeiras dos Índios e Arapiraca, as duas maiores cidades da região, ela é uma viagem simbólica, uma viagem que caracteriza, na prática, a viabilidade do atendimento do pleito. Nós contamos com o apoio dos diretores da Rede Ferroviária. O que falta agora é a vontade política da presença da República e transformar isso numa realidade. O senhor como governador vai dar total apoio ao retorno do trem? Ah, sem dúvida nenhuma. Esta luta, que já estou engajado como parlamentar, como senador, ela será muito mais fortalecida com a minha presença no governo, pela força que o cargo tem. Daniel, como é que você se sente hoje viajando este trem, ligando a Palmeiras dos Índios e Arapiraca? Estava falando há poucos instantes ao nosso futuro governador, Divaldo Furoagi, que viajei muito para Maceió nesse trem, quando era estudante. E me sinto muito feliz hoje em fazer esta viagem. Espero que possamos continuar com o trem funcionando nessa nossa região. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto